Apesar da crise econômica no país, o estado de Goiás foi o que mais construiu com relação aos outros estados. Por conta da tecnologia, menos pessoas foram contratadas para trabalhar no setor da construção civil, de acordo com uma pesquisa do IBGE. Basta dar uma volta pela cidade para ver a quantidade de construções. A pesquisa anual da indústria da construção, divulgada pelo IBGE, aponta que Goiás é um dos principais estados que cresceu o número de construtoras. Ele vai na contramão do Brasil, porque em 2017 houve um crescimento do número de empresas que atuam na área de construção civil. Não necessariamente isso representa uma alta na atividade de construção civil. O número de empresas cresceu, mas a mesma pesquisa informou que o número de pessoas ocupadas também diminuiu. Apesar do aumento na quantidade de empresas de construção, o que chama a atenção é o número de funcionários. Em 2017, Goiás registrou a maior queda dos últimos nove anos. Em 2013, o número de funcionários era superior a 88 mil. Em 2016, o número caiu para 60.793 pessoas, chegando a 54.899 em 2017. Mas de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção no estado de Goiás, essa redução tem motivos. O brasileiro, em momento de crise, que é o que o mercado da construção civil viveu em 2016, 2017, levou as pessoas que trabalhavam buscar montar a sua própria empresa. O número de contratações ter sido reduzido em relação ao outro, eu acho que tem um fator adicional ainda, além desse que a gente está falando. É a questão da tecnologia de produção, que utilizou menos pessoas para fazer o mesmo tanto de serviço.